A primeira internação da Denise foi em 2017. Ela teve uma trombose no cérebro e chegou a ficar cinco dias no hospital. A doença que causou a coagulação do sangue é a policitemia veracongênita. Me causa dores, principalmente na cabeça, devido à trombose, que pode chegar a uma trombose, e dores no corpo. A perna fica falhando, ardência, muita ardência na cabeça também. Essa doença é rara. E para explicar de forma simples, é quando a medula óssea produz mais glóbulos vermelhos do que o necessário. Isso faz com que o sangue fique mais grosso, formando trombos. Os trombos podem ir para qualquer parte do corpo, desencadeando a trombose. Por quase um ano, ela teve que ir constantemente ao hospital para fazer a sangria, um processo pelo qual é retirada uma quantidade de sangue do paciente. O que controlou a doença foi esse remédio quimioterápico, que custa 14 mil reais. Esse remédio me deu qualidade de vida. Voltei às minhas atividades normais, do dia a dia, fazer as coisas que eu estou acostumada a fazer. E agora eu já estou sentindo que estou me limitando de novo. Há três anos, sem nenhum problema, a medicação estava sendo custeada pelo IPASGO. Mas no dia 8 de outubro deste ano, quando o casal foi buscar mais caixas do remédio, foram surpreendidos com a informação de que o medicamento não seria mais fornecido de forma integral. Não tenho condição com a participação, porque é um valor, 30% em cima do valor desse remédio. É a minha fonte de renda atual hoje. Eu sou um profissional autônomo, sou ex-servidor do Estado, e contribuo o IPASGO já há mais de 30 anos. E a gente pede a colaboração e entendimento do IPASGO e continue nos apoiando, como sempre apoiou. Quando soube disso, a Denise tinha 14 comprimidos que durariam sete dias. O desespero foi tão grande que na intenção de fazer o remédio durar mais, por conta própria, ela começou a tomar apenas um comprimido por dia. O último acabou nesta quarta-feira. E por causa da dosagem, que está errada, a dona de casa já voltou a sentir os sintomas da doença. Há três anos que ela passou a tomar esse medicamento, a resposta dela foi outra, né? Ela voltou a ter uma vida normal. Eu preciso desse remédio para viver. Eu não posso ficar sem ele.